Eu volto ao vivo com a Revano Oliveira, pessoal, uma casa lá em Aparecida de Goiânia. Me dá imagens da casa, por favor. Olha só, momentos ali de desespero, a enxurrada, a barreira danada ali, o barro, a água com barro. O pessoal tentou fazer ali até uma barricada para impedir, mas isso não aconteceu. Prejuízo demais para essa família. A comunidade lá no local reclama bastante, porque o asfalto não veio. E agora também as obras ali, aquelas obras paliativas, digamos assim, só para impedir a enxurrada de entrar nas casas, também parece que não veio. E aí aconteceu. Revano Oliveira está lá, está no bairro, falou com o pessoal da casa, também com a população. Revano, me perdoe, eu tive que te interromper aquela hora, porque a Mônica está lá na DIH com aquele caso da investigação que você também está acompanhando esses dias. E agora a gente volta para ir com o apelo da comunidade. Revano? Sim, Branquinho, a gente estava mostrando ali o carro que acabou caindo em uma vala nas ruas. A gente resgatou essas imagens. Vamos pedir para colocar aí que o motorista e os passageiros, eles precisaram usar pedras, fazer um calço ali, com muito esforço, que eles conseguiram tirar esse carro do buraco. O buraco que a chuva faz, né? Vem a enxurrada, faz ali aquele rasgo no chão e aí os veículos que vêm tentar trafegar aqui na Avenida C5 e também nas ruas aqui da lateral não conseguem passar. Acho que a gente está vendo aí essas imagens para que as pessoas que estão em casa e até mesmo o pessoal da prefeitura tenha noção de como é a situação que os moradores aqui do Jardim Cascata vivem nesse período de chuva. Agora nós estamos aqui na casa da Cleonice. Isso, né, Cleonice? Boa noite para você. Oi! Revano, espera aí um pouquinho. Agora que eu consegui ligar os fatos, o tic-tac aqui é devagar. Aquele carro, me dá a imagem, que o Juscelino Noleto, vulgo cabecinha, ele registrou ali, é justamente aquele que quando estava na sua primeira entrada, você falou assim, ó, o carro está descendo ali, vamos ver se ele vai virar, porque geralmente os carros não estão virando e passando aqui. E aí o pessoal mesmo vendo ali a movimentação virou e olha só o que aconteceu. É aquele mesmo carro? Isso, Branquinho, aquele mesmo carro. O pessoal, né, caiu com as duas rodas ali da frente, as duas rodas do veículo, ficaram presas, né, nesse buraco ali, feito nesse rasgão que foi feito ali na rua, né, que é de chão e aí para poder sair foi um trabalhão, né, tiveram realmente que fazer um calço, né, aquele procedimento normal como acontece na fazenda, que os carros ficam atolados, que caem no buraco, né, para poder conseguir sair, né, é uma situação muito complicada que acontece direto. Por isso que a outra moradora, na minha primeira entrada, diz que quando eles precisam de um Uber, ninguém quer vir aqui, né, o pessoal só deixa nas ruas anteriores e o pessoal tem que acabar de chegar em casa a pé. Eu vou seguir aqui só para eu te mostrar um outro detalhe, que nós estamos agora na casa de uma outra moradora, que é a Cleonice. Cleonice tentou impedir... Juju, vem cá comigo, Juscelino. Aqui ela chegou a fazer essa grelha, para que a água, quando descer lá de cima, a escome, né, passe por baixo e saia lá no fundo do quintal. A Cleonice vai... Juscelino, para a gente conseguir mostrar, pode ir descendo, por favor, que nós vamos aqui atrás. E já já eu mostro para vocês a Cleonice, que a gente vai chegar bem lá no final, onde essa estratégia aqui não deu certo, né, A água veio com tanta força, que acabou levando ali um pedaço do muro, aqui do lado direito, lá no final, né, Ficou ali entrando para o quintal da vizinha. O Juscelino vai se posicionar aqui, tem muita lama no quintal, para poder mostrar para a gente. Eu e a Cleonice vamos nos posicionar do lado de cá, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito boa noite para você, Cleonice. Me conta como é que foi essa situação hoje, então, com essa água invadindo a sua casa. Boa noite. Pois é, eu estava no serviço, né, e quando eu cheguei, já estava nessa situação, né, Nessa situação aqui, toda alagada, só a lama, os pés todos atolando. E quando eu vim aqui no quintal, eu levei um susto, né, quando eu vi o muro nessa situação, Quebrado, ele ficou até meio torto e derrubou, né, embaixo. Então, eu fiquei muito assustada, mas, graças a Deus, não entrou água para dentro de casa, só no quintal mesmo. Mas aqui está precisando muito do asfalto, muito mesmo, porque é muito buraco, muito, muita lama. Já fiquei atolada na porta de casa várias vezes, então aqui está precisando muito de ajuda. Ano passado a situação também foi assim ou esse ano está pior? Ai, cada ano que passa, está pior, né, porque vai só abrindo buraco, eles vêm, arrumam, colocam cascalho, Mas quando dá a chuva, empiora de novo. É, o Branquinho, olha só, aqui, ó, a Cleonice está bem no meio da lama, né, é difícil para os moradores aqui, né, Os quintais das casas realmente ficam tomados por essa sujeira, por essa lama, sem contar o prejuízo aí da água, Que ali a gente consegue mostrar no cantinho, ó, geralmente é a altura que a água costuma chegar, né, Dá para a gente ver ali pela marca. Então, é uma situação bastante complicada, por mais que eles tentem fazer aí, colocar barreiras com colchão, com pedras, né, Fazem aquela grelha ali, não resolve, a água vem com muita força. Então, a gente segue esperando aí uma resposta da prefeitura e, principalmente, da prefeitura de Aparecida E, principalmente, o pedido dos moradores, né, para que algumas máquinas sejam enviadas para cá Para, pelo menos, dar um socorro aí de imediato para eles, né, Cleonice? A água da chuva também, ela está entrando para dentro da cisterna, porque a gente usa cisterna, então, assim, a água alaga o quintal todo, Que tampa até a tampa da cisterna, a água da chuva, vai tudo para dentro da cisterna, né? E aí fica suja, obviamente, e aí também fica sem água. Fica sem água também. Então, o problema é, cada hora surge um problema maior, Branquinho, os moradores realmente estão precisando de um socorro bem grande, De uma tensão bem precisa aqui, são vários problemas. Então, não tem o asfalto, claro, que a gente está vendo, não tem esgoto, as ruas estão cheias de buraco E agora ainda tem esse problema da água que acumula e dessas inundações, tanto nos quintais, quanto dentro das residências. Volto aí com você. É, Revona Oliveira está com o Juscelino Noleto lá no Jardim Cascata, em Aparecida. Revona, você fez uma analogia que foi perfeita. Você falou quando o pessoal estava tirando o carro lá, que estava com as duas rodas, a parte da frente, toda na lama, Você falou que é igual na fazenda. E na fazenda é bom, porque geralmente tem um tratorzinho para puxar, tem um cavalo ali, dois para ajudar a puxar, Aí não tem jeito, aí teve que ser o pessoal descer do carro e empurrar, e por muita sorte, graças a Deus, conseguiram tirar. E a analogia foi tão boa, porque é isso mesmo. Só é zona urbana, só é cidade mesmo, zona urbana, não tem jeito. É quando o chão preto passa, é quando joga o picha, a massa asfáltica e vem o asfalto efetivamente. Eu sei que a promessa é antiga e agora, época de chuva, a gente sabe também que nem tem como fazer, não vai ser feito, Mas a gente pede que a prefeitura envia aí o pessoal para fazer as obras, mesmo que sejam aí paliativas, Mas são de urgência aí na região do Jardim Cascata em Aparecida. Inclusive nos enviaram aqui uma nota. A primeira é o seguinte, a informação é a seguinte, Revana, pode passar para o pessoal a informação. A defesa civil de Aparecida foi acionada e já está deslocando uma equipe até esta residência. E aí de quebra vai aí no bairro também. E nos chega aí também a nota da prefeitura de Aparecida de Goiânia, que é a seguinte, A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que o Jardim Cascata já está com licitação em andamento para receber a pavimentação. Eles informam também que vão encaminhar uma equipe de manutenção para averiguar o que pode ser feito Para evitar que as enxurradas de novas chuvas entrem na residência. Chover a gente sabe que está só começando, né, Revana? Então vamos ver se o pessoal chega aí. Inclusive, Revana, se o pessoal da defesa civil ou da própria prefeitura chegar por aí, Você pode chamar que a gente faz o link diretamente com você aí na comunidade e avisa o pessoal por aí, beleza? Combinado, Branquinho. A gente aguarda, né? Torcemos que cheguem logo, né, antes que fique a noite, para que eles consigam, então, ter essa real noção do problema, né? E dependendo do veículo que eles vierem, né, se for de carro pequeno, eles também vão ter que chegar a pé, Porque realmente eles não vão conseguir passar, né, como a gente mostrou lá no começo, né? Carro pequeno não chega aqui nesse trecho do Jardim Cascata, né? Inclusive, os moradores disseram que tem uma parte do Jardim Cascata que já teve a rede de esgoto, né, Que está sendo preparado para o asfalto, mas essa onde nós estamos aqui não teve nem o começo dessa rede de esgoto. Então, por isso é a preocupação deles, né, do asfalto chegar numa parte e não chegar aqui, Onde eles estão tão prejudicados como a gente acabou de mostrar. Mas se essas equipes chegarem, eu chamo vocês aí para que a gente possa dar uma notícia mais precisa, então, Para esses moradores, Branquinho. Não, claro, a gente sabe como é que funciona. Ainda mais essa questão de licitação, de poder público. Tem vez que empresa abandona a obra, abandona o serviço, tem licitação que acaba dando errado, Mas a população não quer saber, e a população não tem que, né, a população paga os impostos, Quer ver, é o benefício, é o asfalto. Porque se não, me dá imagem, deixa eu recuperar o flagrante que o Juscelino Noleto, o vulgo, Cabecinha, fez agora há pouco, ele lá na reportagem com a Revana Oliveira. A Revana Oliveira estava lá e falou, ó, olha o carro passando ali, ó. O carro, ela falou aquela hora assim, ó, o carro está passando ali, o pessoal está passando, Vê aqui a rua, vê como é que está e segue reto. Será que aqueles ali vão seguir reto? Até eu chamei a Revana de volta aqui muito rápido, porque eu tinha que ir ao vivo lá com a Mônica. E aí, quando eu volto, olha só aí o flagrante que o Cabecinha registrou. O pessoal foi tentar a sorte e acabou ficando enguiçado lá, atolado, acabou encontrando o azar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.